Vem! Aleluia! Valeu! Vem ao Senhor! Vem ao Senhor, vem aos povos Vem ao Senhor, vem aos povos Ele está entronizado assim a descer o bicho Lai, 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 lai Nós somos o povo a quem Deus libertou Verdadeiramente somos livres Nós fomos comprados por seu grande amor Em Cristo nos resgatou Desta faz que sinto em mim é o mar Não é porque tudo me vai bem Desta faz que sinto em mim é o mar Não há Deus tão forte Não há Deus tão poderoso Não há Deus, eu queria que você levantasse as suas mãos Desta faz que sinto em mim é o mar Não há Deus maior 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 Te envolverá E então Tua alma viverá Teu espírito renova Vendo do Espírito Vendo do Espírito Sopra nesse lugar E enche os nossos corações Vendo do Espírito Quero te adorar Ó Rei Jesus Com todo o meu ser Declarar o meu amor Tua glória e majestade Santo és Senhor Quão famoso és Rei do Universo Tua glória enche a terra E enche os céus Tua glória enche a terra Tua glória enche os céus Tua glória enche a vida Senhor Senhor Em Espírito E em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Em Espírito E em verdade Te adoramos 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 O Senhor está levantando um grande exército Um povo de guerra capaz de vencer o inimigo Ele já preparou para nós todo o seu armamento Que nos capacita a vencer na terra e céus Nossa luta na verdade não é contra carne ou sangue Se lembra-lhe a Cristo Ele é nossa vitória Ele é maravilhoso Se lembra-lhe a Cristo Leão da tribo de Judas Estrela da Manhã Creio Um Deus que pode tudo E dá luz a este mundo O que há contigo amigo Que você anda abatido Cabisbaixo e sem direção Eu não sei qual foi o motivo Que deixou você caído Mas saiba que Jesus lhe estende a mão O meu louvor é fruto Do meu amor por ti Jesus De lábios que confessam o teu nome Grande são as tuas obras Senhor Todo poderoso Justos e verdadeiros são Os teus caminhos Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Todo poderoso Tudo que existe Acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Tu és cinquid Tu és cumpé No Tu és cumpé Tu bull